DS Pacheco no beat Para o sonhador viver os seus momentos De felicidade, de contentamento De poder desfrutar de um amor de verdade De vivenciar a sua liberdade Não é pagando ou não, mas é o papo reto Vê se abre o olho, ande pelo certo E analise bem as suas amizades Reveja os seus conceitos de quem é de verdade De tapear nas costas, vários tentam encostar Mas tô de olho aberto, vai e fica, sai pra lá Sou a inovação que veio pra ficar Sou a revolução da sua mente pode parar Você que disse que um dia nós não ia vencer Hoje acompanha de longe aí nosso poder Representando nas quebradas sempre a milhão É o GD-Chefe conhecido mais como Gordão Para o sonhador viver os seus momentos De felicidade e de contentamento De poder desfrutar de um amor de verdade De vivenciar a sua liberdade Não é pagando ou não, mas é o papo reto Vê se abre o olho, ande pelo certo E analise bem as suas amizades Reveja os seus conceitos de quem é de verdade De tapear nas costas, vários tentam encostar Mas tô de olho aberto, vai e fica, sai pra lá Sou a inovação que veio pra ficar Sou a revolução da sua mente pode parar É nós que tá na voz feroz, agressivão Aê, soltando um beat todo dia pra vocês Aê, tamo na disciplina e humildade a milhão Vamo na luta, na conquista, somos barão É o GD chefe que chegou Pega a visão Pega a visão T.S. Pacheco no beat T.S. Pacheco no beat